E aí, eu acho que deu ruim, tava aqui emocionado dando grau, aqui raspando tudo Acabei esquecendo de tirar os parafusos lá da rabeta, tirei a placa e prendi os parafusos, ó a cabeça Comeu os parafusos tudo, agora eu não sei como é que eu vou prender a placa no lugar lá, vai embora agora Aí ó, vou ver se eu amarro, peguei a máscara ali, eu vi esse negócio aqui, vamos ver se eu amarro Tem uns enforca gato ali, vamos tentar amarrar Fala pra mim como é que vai embora Desse modelo aqui ó Fala pra mim como é que vai embora desse modelo Tem uns parafusos, eu não sei onde eu coloquei, não sei se eu deixei aí com o meu parafuso, sei lá, sei que eu perdi os parafusos Aí tô com esse enforca gato que tem na moto, arrumei mais essa fitinha aí, ó Vamos ver se eu consigo prender só pra ir embora Tá o rosto É rapaziada, prendemos com o enforca gato Com aquela cordinha lá, mas meu, tá a cara do enquadro isso aqui, mano Puta que pariu, cadê o olho de gato, mano, isso aqui, velho, putz Os policiais vão falar que eu tô tirando, vai falar, vixi mano, os caras falam, mano, você é um moleque do caralho Você tá tirando com a polícia, né, andar desse jeito na rua Puta que uparel, mano, será que eu chego em casa hoje, meu Deus do céu, amém, abençoa, mano Cadê o olho de gato, velho? Amarrado por corda, mano Nossa senhora